Hoje a gente vai falar de facílio de plantar, você sente dor nos pés? Eu vou entender um pouquinho mais com a Josi Barros, a nossa querida de toda semana, fisioterapeuta, educadora física aqui na Personal Físio. Como que a gente consegue entender, porque assim, dor na planta do pé, isso dá a qualquer idade, isso é um problema de idade, no decorrer de somatizar várias coisas. O que é a facílio de plantar? Ela acomete qualquer idade, ela pode vir na infância, pode vir na fase adulta, adulto jovem, idoso. A facílio de plantar é uma inflamação de um músculo profundo da sola do pé, chamada facia plantar. Então quando essa camada de músculo profundo da sola do pé inflama, a gente tem a facite, tá? O it, ele quer dizer que existe um processo inflamatório, então é uma facite plantar. E por que eu digo que ela pode acometer qualquer idade? Porque existe uma causa pra isso, a maior causa é a maneira como você pisa, a sua descarga de peso na sola do pé. Por quê? Porque tem crianças que tem o pé chato, que é o pé sem a curva, ele é reto. Porque a gente tem, ó, imagina que a minha mão é um pé, aqui é o antepé, o médio pé, que é onde vai a curvinha, e aqui é o retropé, que é o calcanhar, o calcânio. Eu tenho que ter uma curva do pé harmônica pra eu ter uma dissipação do impacto do meu corpo em cima do meu pé, em cima desse arco, harmonicamente. Que eu vá conseguir dissipar o impacto na frente, no meio e atrás de maneira harmônica. Então é a distribuição do peso e do corpo nos pés. Eu tinha muito, faz tempo que eu andava e dava uma fisgada. Uma fisgada. Mas isso, sei lá, 20 anos atrás, nunca mais eu tinha. Se eu não tenho arco... Na época que eu dançava muito. É, então. Por isso que eu digo que independe da idade, tudo... Eu acho que na época da sapatilha de ponta, né, muita sapatilha de ponta. Exatamente, porque assim, começa na maneira como você pisa, no arco do teu pé. Se eu não tenho a curva, eu vou sobrecarregar o meio do pé, a fáscia, e eu vou inflamar esse tendão grosso que passa no meio do músculo. E tem aquelas pessoas que tem o pé cavo, é um pé muito, muito, com arco alto, assim, alto demais. Exatamente. Então são as duas pessoas que são mais acometidas, porque se eu tenho muito arco, eu vou sobrecarregar o antepé e o retropé, e aí eu vou forçar o meio e vai inflamar a fásca. Eu falo que eu fico aflita de vir aqui, porque você vai me diagnosticando, entendeu? Mas, e aí tratamento, porque parou, assim, na época que eu dançava muito, eu sentia, parou. Você ficava em ponta, você potencializava o seu arco, que já é acentuado. É acentuado, é. E eu também andava muito com o pé aberto, porque eu fui me forçando a andar. Quem tem facite não pode usar salto alto. É. É um saltinho de dois dedinhos, ó. E sabe o que que leva quando você não trata uma facite aguda? No seu caso não foi aguda. Não, não, no meu caso não falou. Mas tem paciente que não consegue pôr o pé no chão, que não consegue andar de chinelo, que não consegue andar na praia, andar descalço. Qual é o primeiro sintoma? Acordou de manhã, botou o pé no chão, dói. Por quê? O músculo tá frio, tá relaxado de uma noite de sono. Na hora que você coloca ela no chão, você recruta a musculatura. E ela tá inflamada, aí vai dar aquela fisgada. E aí essas pessoas, elas não podem usar salto alto. Pessoas com pouco alongamento também tem uma predisposição. Obesas, pessoas acima do peso também. E se você não trata uma facite aguda, ela pode virar um esporão de calcânio. Porque o teu organismo vai criar uma compensação, dizendo, eu tenho que criar uma compensação, um ossinho aqui no osso do calcânio, pra diminuir o impacto na fáscia. Então nasce o esporão de calcânio. E o tratamento pra isso? O tratamento a gente tem que tirar o paciente da fase aguda. Então eu recomendo que pare a academia, pare a caminhada, só nesse período da dor. A gente faz todos os aparelhos de fisioterapia. O ultrassom é muito importante. Existe um aparelho liberador de fáscia que eu uso aqui. O ultrassom, o tens, o infravermelho. E o que faz a diferença nesse tratamento é a acupuntura associada nisso e as fórmulas magistrais chinesas, que são anti-inflamatórios naturais pra essa região. Aí ele saindo dessa fase da dor, ele vai voltar a treinar. Eu vou indicar pra ele os melhores exercícios. E a gente vai corrigir a causa, que é a pisada errada com o RPG. Eu gosto de conversar com a Josi, eu brinco que dá um desespero, mas é porque ela fala no geral, né? Não existe uma dor separada da outra. Tem todo um contexto. Um contexto e como ela, além de fisioterapeuta, é educadora física, é mestre na medicina chinesa, na acupuntura, então ela consegue fazer um tratamento. Como ela falou, na crise de dor, ela dá algo pra você viver melhor imediatamente. Mas depois você faz o tratamento longo com todos esses tratamentos pra você não, na verdade, curar mesmo, né? É agir sempre na causa, né? É não tratar só os sintomas, sim a pessoa e a causa. É, tudo tem jeito. Então tem que buscar informação, fazer a coisa certa, não imaginar que você é um braço, um ombro, um fígado, né? Nós somos um todo, então entender que tem uma causa e dá pra curar. É, tudo tem jeito.